Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre E hoje pessoal, vamos falar sobre Always On Display Um recurso muito legal aí que está presente nos celulares e que você pode estar aproveitando ao máximo desse recurso E é claro, está tendo sempre as suas informações direto na tela do seu celular para que você não precise se preocupar E também uma dica bem legal de como você pode economizar bateria mesmo utilizando esse recurso o dia inteiro no seu celular Então é claro, sem mais delongas, eu já convido vocês a não esquecer de deixar aquele apoio aí se o vídeo te ajudar E também o seu comentário é sempre muito importante, eu estou sempre vendo eles aí nos comentários, tá bom? E agora pessoal, como que você pode estar fazendo então para poder ativar esse recurso aí no seu celular? Vai lembrar que eu estou dando essa dica para a Samsung, mas você pode utilizar ela para outros celulares também Basta você ir nas configurações de exibição do seu celular ou de tela No caso da Samsung tem uma configuração dedicada só para o Always On Então você pode estar indo nessa configuração e lá você pode ativar o recurso Vale lembrar que esse recurso normalmente não funciona com economia de bateria ativada Então você pode escolher entre um ou outro e tem alguns celulares que permite você utilizar mesmo com esse modo, tá bom? No caso da Samsung você pode escolher aí diversas opções que vão estar te ajudando aí nessa hora de você configurar o Always On Display No caso aqui da Samsung a gente tem quatro opções que você pode estar escolhendo Que é exibir sempre, então toda vez que você colocar o seu celular bloqueado na mesa ele vai estar sempre mostrando o Always On independentemente da situação Tem a opção de você tocar para exibir, que quando você relar na tela ele vai exibir aí o Always On Então você às vezes só quer tirar do bolso ou pegar ali para conferir a hora Você pode estar fazendo isso somente tocando na tela e assim ele vai exibir aí o relógio e as informações do Always On Você também pode exibir ele conforme agendado, então você pode colocar para que ele mostre somente em um determinado horário Então supondo que você queira colocar que mostre somente aí durante o dia e durante a noite não fique ativado Você pode configurar também dessa maneira E existe uma outra opção que você pode colocar para que ele exiba sempre que tiver aí uma notificação Então de repente chega uma notificação, ele exibe ali o Always On junto da notificação E aí você consegue visualizar o que está passando ali na tela e depois ele desliga para economizar bateria No caso da Samsung você pode escolher aí o estilo de relógio, na verdade da maioria das marcas né, mais que nem no caso da Samsung Você pode também colocar para exibir informações da música, então você pode colocar por exemplo Para que no Always On fique lá mostrando a música que você está ouvindo E assim você poder fazer uma troca rápida de músicas aí, pausar e resumir Então é bem prático também você utilizar essa função caso você sempre esteja escutando música E queira que isso seja exibido aí na tela do seu Always On Além disso pessoal, você pode estar escolhendo a orientação da tela, mas isso daí é meio que preferencial Vai ser muito útil para quem usa tablet, mas para quem usa celular talvez você sempre vai se ver utilizando o modo retrato Mas se por um acaso você quiser ter o uso de mostrar no modo paisagem, ou seja, na horizontal Você pode estar fazendo isso também E por último você pode ativar o brilho automático para o Always On Isso pode ser bem interessante porque às vezes você quer um momento que ele tenha mais brilho ou menos brilho Quanto mais brilho consequentemente mais bateria vai gastar Então você pode estar ativando essa opção, ele vai ajustar de acordo com o ambiente Então se você for tirar o seu celular lá no sol, por exemplo, você vai olhar para o celular Vai estar com brilho no máximo aí do Always On Mas vale lembrar que o Always On ele vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo E ele não gasta tanta bateria assim quanto antigamente já foi, tá bom? Então você pode perceber uma diferença no uso final aí do seu dia, mas pode não impactar tanto assim E aí você vai continuar podendo utilizar um recurso muito bom e bem completo Mas então pessoal, foi esse o vídeo aí, um resumão bem legal sobre o Always On O que você precisa saber sobre ele, como que você pode estar utilizando É um recurso bem legal, é bem completo e vale bastante a pena Tem várias outras marcas que tem esse recurso e entregam ele com uma excelente qualidade Bastante recursos também Então você pode aproveitar o máximo dele aí no seu celular Bom, mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um abração e até o próximo vídeo Fui!